Um carro estava abastecido com apenas um quarto do seu tanque, tá? Aqui a marcação, um quarto, como mostra a figura abaixo. O motorista parou em um posto de gasolina e completou o tanque, ou seja, encheu totalmente pagando R$144,00. Se a capacidade total do tanque é 60 litros, então cada litro de combustível custou, é uma questão simples, tá? Ó, tinha um quarto de combustível, ele veio e, ó, completou o tanque. Então, colocou todo o resto. Ele diz que a capacidade do tanque é 60 litros. Então, sabendo que a capacidade toda é 60 litros, eu consigo calcular quantos litros ele colocou, né? Se eu faço um quarto de 60, eu vou saber quantos litros de gasolina tem, tiro de 60 para saber quantos ainda faltam, né? Então, basta eu fazer um quarto do tanque, ou seja, um quarto de 60 litros. E para fazer um quarto de 60 litros, essa preposição do português em matemática é multiplicação. Então, isso é um quarto vezes 60, tá? E aí, no caso, a gente faz aqui, ó, 1 vezes 60, 60, e aqui é como se tivesse o número 1. Então, ó, 4 vezes 1, 4. Então, nós temos simplesmente que dividir 60 por 4, isso é 15. Ou seja, o tanque tinha 15 litros, tá? Então, esse tantinho que tinha aqui no nosso tanque é igual a 15 litros. Então, se tudo é 60, já tinha 15, a subtração é o que ele colocou de gasolina. Então, 60 menos 15, 45. Então, quer dizer que ele abasteceu 45 litros, tá? E ele diz que ele encheu totalmente o tanque pagando, ó lá, 144 reais. Então, como que eu vou saber quanto custa cada litro de gasolina? Que é o que a pergunta quer saber. Então, basta dividir o que ele pagou por quantos litros ele colocou. Ou seja, basta dividir 144 reais por 45 litros de gasolina, tá ok? Então, 144 dividido por 45, ó, 45 vezes 3, acho que é o mais próximo, 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13, é. Então, aqui vai dar 14 menos 5, 9. Aqui vai ficar 3, 3 menos 3, nada, 1 menos 1, nada, 9. Quero continuar a conta, o que que eu faço? Coloco vírgula, a vírgula me dá a direita colocar um zero no resto. 90 dividido por 45, vai dar exatamente 2. 2 vezes 45 é 90. Então, ó lá, 3,2, como a gente tá falando em dinheiro, 3,2 é 3 reais e 20 centavos, é o preço da gasolina.